Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser sobre o Mark Lepine, nascido como Gamil Rodrigues Lias Garbi, em 26 de outubro de 1964. Ele foi um assassino em massa canadense de Montreal, Quebec, e em 1989 assassinou 14 mulheres, machucou mais 10 mulheres e 4 homens. Na Ecole Polytechnique de Montreal, uma escola de engenharia que era filiada à Universidade de Montreal, e o caso ficou conhecido como Massacre da Ecole Polytechnique ou simplesmente Massacre de Montreal. Bom, vamos falar primeiro um pouco sobre a história do Mark Lepine. Ele era filho do imigrante argelino Rashid Garbi, que era um muçulmano não praticante, e da enfermeira canadense Monique Lepine. Em questão de religião, a Monique era uma espreira. Bom, o filho deles foi batizado como um católico quando era criança, porém ele não teve uma vida religiosa. Gamil, Mark, ele tinha uma irmã 3 anos mais nova que ele. A violência por parte de pai foi um fator muito marcante na infância de Gamil. Porque o pai dele era uma pessoa extremamente agressiva, possessiva, ciumenta. Inclusive, por muito tempo, ele obrigou a Monique a trabalhar pra ele. Quando ela fazia qualquer erro de digitação, qualquer coisa assim, ele agredia ela. E também a agressão aos filhos, tanto o Mark quanto a Nadia, mas principalmente o Mark, era muito frequente. E depois que aconteceu de uma vez o Rashid, Richard, Rashid, é Richard ou Rashid. E quando aconteceu de uma vez o Rashid agredir tão forte o Mark, que ficou com Marcas por 3 semanas, Monique resolveu se separar do pai. Rashid, com aquele pensamento de que mulheres deveriam ser submissas, e que homens eram superiores, essas coisas, ficou muito furioso e com isso ele cortou completamente qualquer contato com os filhos, parou de ajudar financeiramente, enfim, Mark depois de um tempo nunca mais o viu. E também se recusava a falar sobre o pai com qualquer pessoa. E como o Mark, na época se chamando Gamil, sofria muito preconceito pelo nome desse árabe, quando ele completou 14 anos, ele mudou legalmente o nome dele, tirando também qualquer registro do pai. E ficou só com o nome da mãe, Lepine. Bom, com todos esses problemas, a Monique resolveu levar tanto a Nadia quanto o Mark a um psiquiatra pra fazer uma avaliação, pra ver como tava a cabeça dos meninos com todos esses problemas. E o resultado da avaliação foi que o Mark estava tudo bem, só que ele era só uma pessoa muito fechada, introvertida e tímida. Porém, ele recomendou que a Nadia fizesse terapia, porque ela era muito ousada, sabe, de responder e tal. E também ela tava começando a ter problemas com drogas. Mark cursou o ensino fundamental e o médio com notas razoáveis, nada de muito... Muito... Uou. Ele só tinha um amigo e também ele não demonstrava muitas emoções. Ele não era uma pessoa muito expressiva. Porém, ele tinha muito problema com a autoestima dele, principalmente porque ele tinha problema crônico com acne. E certa vez, a Nadia, irmã dele, humilhou o rapaz publicamente por conta das acne dele, porque ele não tinha nenhuma namorada. Enfim, eles realmente não se davam bem. E, inclusive, o Mark ficou muito feliz quando ela foi mandada pra um programa lá pra se tratar das drogas. E vale dizer que, em 1996, a Nadia morreu aos 28 anos por overdose de cocaína. Aos 17 anos, Lepine solicitou pra entrar nas forças canadenses como cadete oficial. Só que ele foi rejeitado. Ele contou ao amigo dele que foi porque ele tinha dificuldade em aceitar autoridades. Só que em sua carta de suicídio, depois, tava dizendo que ele foi rejeitado porque era uma pessoa antissocial. Aos 18 anos, a família dele novamente se mudou pra Saint-Laurent, eu não sei falar isso, porque era mais perto do novo trabalho da mãe dele, que agora estava trabalhando como diretora de enfermagem. E foi aí que começou o período de tempo de 7 anos que ele descreveu como um infeliz. Ele trabalhava meio período nesse hospital, que a mãe dele era diretora, com serviços simples. Servir comida, esse tipo de coisa. E ele até teve uma crush, mas não teve coragem de chegar nela, porque ele não era bom lidando com os sentimentos. Em céu, não julgo. Em 1986, Lepini saiu da casa da mãe dele e foi morar no seu próprio apartamento. E foi então que ele se candidatou pra estudar engenharia na Ecole Polytechnique de Montréal. E ele foi aceito, só que ele teria que concluir dois cursos na área de química. E no ano seguinte, Mark foi demitido do emprego no hospital dele, porque ele tava sendo muito agressivo. Tava tendo comportamento muito agressivo. E ele ficou tão puto com essa demissão que ele chegou até a fazer, na época, um plano de cometer um assassinato em massa no hospital e depois se matar. Porém, isso ficou pra lá. Pelo menos no hospital. Constantemente, Mark comentava com outros homens sobre a antipatia dele por feministas. Sobre mulheres que tinham uma carreira bem sucedida e de como elas ocupavam os lugares dos homens. Porque elas deveriam ficar em casa cuidando da família. Eu olhei pra cara dele bem sério e disse, Machista! Como o Mark não conseguiu concluir os cursos que foram pedidos, ele não foi aceito pra a Ecole Polytechnique de Montréal. Agora entrando principalmente na parte do massacre de como as coisas aconteceram. Aparentemente, o massacre foi planejado por meses. E durante esse período, o Mark foi visto pelo menos umas sete vezes na escola politécnica. Ai gente, desculpa que eu vou falar Ecole Polytechnique de Montréal. Mas é a escola politécnica de Montréal. Antes do massacre, o Mark levou um presente pra mãe dele, apesar de que era semanas antes do aniversário dela. E ele também levou um bilhete. Porém, ela só descobriu esse bilhete muito tempo depois do massacre. E foi em 6 de dezembro de 1989 que o Mark entrou na escola politécnica. Foi a uma sala de aula no segundo andar e separou homens de mulheres. E mandou uns 50 homens saírem. Ele alegou que estava lutando contra o feminismo e atirou nas 9 mulheres que ficaram, matando 6 delas. As outras 3 ficaram feridas. E depois disso, ele começou a ir pra outros lugares do edifício. E nisso, um total de 14 mulheres foram mortas. Outras 10 ficaram feridas. E 4 rapazes também ficaram feridos. E depois que tudo isso aconteceu, ele virou arma pra si mesmo e se matou. Uma carta de suicídio foi encontrada no bolso da jaqueta dele. Mas ela nunca foi divulgada oficialmente. E segundo o jornal La Presse, na carta Mark alegava motivos políticos. Ele culpava as feministas por arruinarem a vida dele. E na carta também tinha uma lista de 19 nomes de mulheres que Mark queria matar porque elas eram muito feministas. Ele escreveu outra carta pra aquele amigo dele do ensino médio que ele tinha voltado a encontrar até nesse novo lugar. Passando tipo um jogo de caçada, digamos assim. Que faltou uma palavra melhor agora. Que de acordo com ele, quando ele chegasse ao resultado daquilo, seriam esclarecidos os motivos dele ter feito aquele massacre. Só que no final das contas, só levou a uns videogames, uns negócios assim de computador. O corpo de Mark foi enterrado no cemitério que era relativamente perto da Ecole Polytechnique de Montréal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões de vídeos nos comentários, por favor. Que eu vou escolher um dos comentários pra fazer o próximo vídeo. Tchau!